Fala Paulo, tudo bem? Aqui é o Falcão, em nome da Cobrecom, passando para convidar você para visitar a nossa fábrica, a nossa estrutura do time Cobrecom, tá bom? Você como faz parte do time, vem visitar a gente. Um abraço! Economizar alguns centavos e reais na aquisição de fios e cabos para sua instalação elétrica, não é e nunca será sinônimo de inteligência ou sabedoria, mas sim ativar uma bomba relógio. Escolha sempre produtos que são aprovados pelos órgãos competentes, com certificados e garantia na excelência da fabricação de fios e cabos elétricos. Se liguem nessa! Música 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 Música